Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você gosta da série, deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante mesmo, sério, pra série continuar, galerinha, hoje vai começar uma nova saga, digamos, uma nova temporada, digamos assim, mano, que vai ser muito da hora, mas muito da hora mesmo e eu sei que vocês vão curtir demais, galerinha. Então, meu, já estoura o botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e, galera, comenta o que você acha que pode acontecer, comenta assim, ó, um, se vocês acham que o Jiraya é confiável ou dois, se vocês acham que o Jiraya não é confiável e dê a opinião de vocês, vocês acham que ele é confiável ou não é, porque eu quero saber de vocês o que vocês acham, beleza? E também arremeta o botão de gostei e se inscreve no canal que é nóis, galerinha. Agora, fiquem com o vídeo que tá muito épico. Ai, ai, depois que eu me aposentei, ficou muito chato as coisas, não tem nada pra fazer, ai, eu acho que eu tenho que voltar pro meu treinamento e tudo mais, tá? Oi, Sasuke. Naruto. O que você tá fazendo aqui em casa? Eu tenho uma coisa pra você. Ah, um presente? Você lembrou que hoje é meu aniversário? Não, Naruto, não. Mas você sabe que hoje é meu aniversário, né? Até porque, né, você não foi tão presente assim, nem no aniversário dos seus filhos. Ah, o que você quer dizer com isso, Sasuke? Não importa, tá, Naruto. O que foi? Tem uma pessoa esperando você, muito importante. Uma pessoa esperando por mim, muito importante. É, e eu quero que você venha comigo. Ahn, você sabe que eu tô de folga, eu não trabalho mais, eu não tenho planos pra hoje. Naruto. Eu vou sair com a Hinata. Naruto, venha comigo. Eu não vou com você, Sasuke. Você não vai vir mesmo comigo? Me dá um bom motivo pra mim ir junto com você. Ah, bom, eu acho que você vai ficar meio feliz, talvez. A gente vai lutar? Quem sabe. A gente vai se enfrentar de novo? Vamos. Tá, tá, mas dessa vez eu vou ganhar de você, tá bom? Ai, meu Deus, para com isso, Naruto. Não é luta dessa vez, só depois. Mas o que é tão importante pra mim ir com você? Vem comigo logo, Naruto, sem reclamar. Ai, tá bom, mas você vai me pagar um ramen depois. Ai, tu tem cartão pra comer de graça, quando você quiser. Mas você falou que ia me pagar um ramen agora. Você tem cartão pra pagar de graça, Naruto, para de reclamar. Mas eu quero comer nas suas custas. Agora que tá todo... Ai, meu Deus do céu. Por que você faz assim? Por que você é teimoso assim, Naruto? Ai, porque você me tirou da minha casa agora. Eu tava num dia de descanso, eu tenho um encontro com a Hinata. Depois de anos que a gente não sai. E você tá fazendo essas coisas comigo, bem no dia do meu aniversário. Vem logo, Naruto, vem logo. Ai, eu espero que seja algo muito importante pra você ter me tirado de casa, viu? Para de reclamar e vem logo, Naruto. Ai, tá bom, cara chato. Calma, ele já tá chegando. Ai, meu Deus do céu, que cara apressado. Meu Deus do céu, nunca vi. Ai, Naruto. Tio Sasuke. Naruto, vem. Ai, meu Deus, o que você quer que eu faça bem no dia do meu aniversário? Por que você trouxe na casa do meu filho? Eu não quero estar aqui. Naruto. Que foda. Tem uma pessoa que ia ver você. Ai, quem? Olá. Naruto. Essa... Essa voz... Não. Velho... Tarado. É ele mesmo, é ele mesmo. Não, não, não pode ser. Você... Você foi derrotado pelo Pen há muito tempo atrás. Sou eu. Certeza que é você? Sim. Como eu posso ter certeza que é você? Eu fui no seu funeral. Sinta meu chakra. Eu tô sentindo as suas emoções. Como? Como isso? Eu sei que parece ser difícil, mas eu tive que me esconder. Se esconder? Eu tinha uma coisa muito séria acontecendo e você não sabia. Todo mundo, debaixo do nariz de todo mundo. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? A organização cara. E o Zetsu estava tramando. Tramando? Sim. Contra quem? Contra vocês todos. Debaixo até do nariz da... Kaguya. Calma. Você tá querendo me dizer que a Kaguya tem alguma coisa a ver com isso? Tinha. Sim. Porque... Eu descobri... Que pode estar vindo mais outros Tsutsukis. Ah, e o senhor Sasuke não descobriu nas pesquisas. Ah, é porque não é isso. Esses Tsutsukis tudo bem, mas tem outros. Outros? Como assim outros? Mas... Alguns parentes do Momoshiki. Isso é verdade? Ai, meu Deus do céu. Tá, e o que a gente vai fazer em relação a tudo isso? Eu ouvi falar que encontramos alguns Zetsu brancos por aí. Não é verdade, Naruto? Ah, Zetsu branco? Uhum. Você tem visto o Zetsu branco por aí? Fala pra ele, Naruto. Das missões secretas que vocês faziam. Não! Como que você sabe disso? Pera, como você sabe se só os Kags poderiam saber sobre isso? Existem informações dentro dos Kags. Pera, você tá querendo me dizer que tem Kags que dão informações pra organização cara? Sim, existem Kags corruptos. Eu não posso dizer quais. Quais Kags são corruptos, Jiraiya? Desde a sua época, Naruto já existia. Mas eu não fui um Kage corrupto. Me desculpe, eu sei. Mas outros foram. Sasuke! O quê? Você sabe muito bem que vazaram informações, não sabe? Só não queria dizer pro Naruto. É, eu sei. Você mentiu pra mim, Sasuke. Eu só não queria vazar pra você e falar pra você não se preocupar. A gente tava fazendo tudo. Mas eu precisava saber. Eu precisava tomar decisões. Fala pro teu filho então sobre as missões que você dava pra gente fazer. Sasuke, cala a boca. Sobre aquelas marcas da Kaguya em vários lugares. Sasuke, cala a boca. E também fala sobre aquela fruta do poder escondida. Sasuke, cala a boca. Aquela coroa da árvore do poder podre. A gente achou. Por quê? Vocês dois não me contaram isso. Eu acho que os dois estavam com medo da sua reação, Boruto. Mas eu sou o Hokage agora. Eu tenho que saber das coisas. Calma, calma, Boruto. Calma, filho. É mais complicado do que parece. Tem muita coisa por trás de tudo isso. Mas a culpa é do nosso tio Sasuke. Ah, Naruto! Ah, eu não vou jogar a culpa pra mim não. Eu tô aposentado. Naruto, você também vai ajudar nisso aí também. Você quer que eu ajude? É, tá na hora, né? Você não disse que tava todo cansado. Eu vi você de longe. Cansado de fazer nada. É, digamos que sim, né? Eles estão de olho até nos Ryuga. Hã? Sim. Tem algumas informações. Eles querem absorver todos os poderes dos Ryugas. Ai, meu Deus do céu. Quanta coisa. Peraí. E o Toneli? A gente não fez precisar mais sobre ele. Ele deve tá na lua ou não tá... Não, ele veio pra terra com a gente. Será que tem alguma coisa a ver? Será que ele tá em perigo? Não sei. Ou perigo ou... Ele tá fazendo alguma coisa. Ai, droga. Eu esqueci de investigar ele. O que tá acontecendo com ele? Tá. Tudo bem. Calma, calma, calma. Agora a gente tem que colocar a cabeça no lugar. Eu tenho que tomar as providências, digamos, como CAG, né? Eu vou ter que saber qual é os CAGs que fazem essas coisas ruins. E eu vou precisar saber de todas as informações que vocês sabem. E eu não sei, né? Porque eu acho que até eu tô envolvido com a minha marca nessa história. Não tô? Pronto. Oi. Se eu falar pra você, com certeza eles vão começar a investigar quem foi que falou. E o único que veio pra aldeia da Folha foi eu, mascarado. De pássaro. Mas eu vou descobrir. Eu vou ir atrás de cada CAG e entrevistar ele, tá bom, Jiraya? Eu vou descobrir com as minhas próprias mãos quem que tá fazendo isso. Infelizmente eu não vou poder ficar com vocês por enquanto. Como assim não? Eu tô infiltrado, vocês sabem disso. Será que... Eu tô pesquisando mais sobre a marca do Kawaki. Mas o Kawaki já foi derrotado por mim. Não é só isso. Eu ouvi falar que tem pessoas querendo reproduzir aquelas marcas. Como assim reproduzir aquelas marcas? Isso é impossível. Copiá-las, entende? Isso é impossível. Sim, meu, só eu e o Kawaki temos essas marcas, viu, Saruto? Boruto, calma, calma, Boruto. Calma. Eu tô ficando irritado. São pesquisas, Boruto. São deduções, não são certezas, entendeu? Ai, vem aqui. O que foi, Boruto? Você confia nesse cara? É o Jiraya. Mas... O Naruto confia toda a vida nele. Quem garante que é ele mesmo? Mas eu acho que é. Mas ele tá igualzinho. E se não... E como ele não envelheceu nesse tempo todo? Ele envelheceu, não percebeu meio o Kavanhaki nele? Ah, tu nem via, né? Eu nem existia! Ah, me desculpa! Ai, tá. A gente vai precisar descobrir algumas coisas, tá. Tudo bem, mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um dos meus capangas atrás dele enquanto ele tá indo, ok? Você sabe que o meu pai já falou quando eu era pequeno que ele é um dos melhores ninhos sensoriais, né? É, então. Então eu acho que não vai dar muito certo isso, viu, Tio Sasuke? Eu vou tentar fazer uma coisa melhor. O quê? Vem aqui. Vou tentar mandar o Kakashi. Você sabe como o Kakashi é. É, mas você sabe que o Kakashi não tem mais o Sharingan, né? Não importa. Ele é um bom ninja sensorial também. Tá, eu espero que isso dê certo. Eu posso assinar pra ele o Kakashi? Pode, pode. Ok. Só que depois a gente vai ter uma bela conversa, tá bom, Tio Sasuke? Né, mas a culpa é do seu pai. Ele que falava pra esconder isso. A culpa não é minha, não. Naruto! Como que você consegue ouvir de tão longe? É, senhor Naruto. Você sabe que eu consigo sentir as emoções de vocês, né? É, e o Naruto não é nada bom. É, eu já fui. O quê? Tá, gente. Agora a gente vai ter que se separar e cada um fazer uma coisa. O Sasuke vai cuidar de algumas coisas pessoais, né, Tio Sasuke? É. Você... Naruto, vem comigo, Naruto. Vem. Certeza, Sasuke. Vem, vem comigo logo. Tá bom. A gente vai lá pra onde? Sabe pra onde? Pra onde? Um lugarzinho que você conhece muito bem, que tem duas estátuas. Vamos lá. A gente vai lá lutar? Vamos. E você, Jiraya? O quê? O quê? Essa risada. Essa risada. Isso... Isso... Isso é o Zetsu branco? Ou... Eu acho. Será que ele estava observando por aqui? Se isso for, eu estou em perigo. Eu vou ter que ficar escondido por aqui. Por que você está em perigo? Você tem alguma ligação com esse tal de Zetsu? Não, não, mas... Com certeza, algum da organização cara pode ter a ver. Eu acho que você está enganando a gente em alguma coisa, Jiraya. Não! Não, não, para! Não pense nesse tipo de coisa. Eu não confio em você ainda. O meu pai pode confiar em você. Só que eu ainda acho que você está escondendo alguma coisa da gente. Uma hora você vai confiar também. Eu não confio em você.